Beleza, agora é só arrebentar todo mundo aqui, ó E meter a mão na boca de todo mundo, já era Cara, olha o jude desses caras, véi Pelo amor de Deus, hein Grande coisa, hein Até essas pedras chegarem, eu já tô lá na China, véi Nas costas ainda, né Isso aí, rapaz Traga a mão de ser bobo Fala, galera Sejam bem-vindos a mais um vídeo Aqui é o Francis, tamo aqui de volta Mais uma parte, véi, só alegria Parte 3 Garotos na guerra, né O Opto Kakashi aí vai mostrar a história deles Muito foda Partiu então, sem rolha-cian Naぜなら, o前 é Ah... Ano toki... Eu acho que era o poder de ser a英雄. A CIDADE NO BRASIL 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 Ah, tá aumentando a galera aqui, velho. Vocês não conseguem apanhar, não? Beleza. Ai, ai. Nossa, tomei no peito ali, velho. O Chidoro vai só quicando a galera, velho. Beleza, tá acabando os clones do Sem-vergonha ali. Nossa. Mais um. Falta o seu que tá fazendo graça aqui, soltando juts uns outros. Cê é louco, pico. Soltando juts aí, velho. Vem aqui, velho. Encara, encara nóis no peito aqui. Já era, velho. Vamos utilizar mais uma vez do mi juts aqui. Apenas brincadeira, hein? Cara, chato, velho. Já era. Já era. Eu estou cansado. Não é nada. Eu estou com o inimigo da sua vez. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. . 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 O que é que é o 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 que é? O que é 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 o que é? Nossa, só rim, viajando, velho! Não faz isso não, filha! Sacanagem! Já era! Tiramos essa ainda, que beleza! Você está bem? Você está bem? Não tem o apoio. O que é isso? Bem, você está bem. Vamos embora, você vai para o seu corpo. Não, não é? O que é que é? Você está dizendo que você está dizendo o professor, sabe? Você não quer dizer que você está falando de um maluco, mas você não quer dizer que você está dizendo que você está dizendo. Não tem nada. Não é isso mesmo. É isso mesmo. Apenas um pouco. Agora eu vou fazer isso. Apenas uma palavra só para falar. Você... Fica bem. Você tem que ser um trabalho. Você não precisa de um trabalho. Mas... Você tem que ser bem. Tchau, tchau. 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 Demorou? Bem que fica grande, né? Fazer o que, né? Tá valendo. Rhin sequestrada! Bem, aqui é um dos dois. Todos, vamos lá. Tchau. 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 Kökosi... Tchau. O que é que você está dizendo? Não é isso mesmo que você tenha sido mais importantes. O que você está? Você é um amigo da mesma família? Eu e você sempre... Eu sempre ajudei a você. Eu sempre me ajudei. Eu sempre... 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 Eu ando... Eu e você... O que é isso? 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 Talvez este momento possa ser usado. Eu vou fazer duas pessoas. Eu sempre vou me ajudar a todos. Mas... Eu não quero que essa palavra... Vou lá arrebentar aí. O que é isso? As pessoas estão em cima de mim, mas, a gente não vai ter uma força. Fácil! É uma força do choro! O que é isso? Agora vocês estão em calma. Vá para ir para a vida. Eu não queria estar no papel não. Não, rapaz. Quero ver você tirar o doki de cima agora. Que maravilha, hein? É, não tô com nada não, rapaz. É agora, agora é a hora da sapatada nas costas. Nossa, velho. Tá foda. Vamos lá. Certo, velho. Uuuuh! Essa foi boa, hein? Certo. Veja... Sergonha. Não pode. Veja. Veja. Veja... Você estáhando a minha pôr! Veja! Se quiser! Veja! 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 Féation!! Libras, vai fazer o que eu vou te atuar. Lê, tu já está tudo bem? Me deu um pouco? Que meio que tentei me atender o que você me leva. Você cuidou de uma linha de seu irmão, mas... Lá não tem que se esclarecer. Vamos lá, aqui! Está bem, cara! Apenas o que você quer ver com a porta? Tá louco. 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 Tá louco.